Guilherme na mamãe Bebê, eu só quero você Vou deixar de fumar, eu só quero você Não tenho medo de morrer, eu só quero você Vou deixar de tudo, tudo, eu só quero você Mas sei daré Guilherme na, miocina o pela Mas sei daré Guilherme na, miocina o pela 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 Vos semeam moça tu me deixo tonto Let's go. 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 Let's go.